Ela mexe comigo Que há tempos me acompanham Mas o meu sentimento mudou Eu não pude conter Ela mexe comigo Comentei com o Rick Minha outra metade Ela eu morro de amores por ela Tô a ponto de largar aquela Que há tempos me acompanham Mas o meu sentimento mudou Eu não pude conter E agora o que é que eu faço? Meu caminho tá sem traço Quantas vezes eu me perguntei Como é que eu vou fazer? Se este poço é venenoso Se é certo ou duvidoso Nem quero saber Nem quero saber Olha, eu tô meio sem jeito Mas se eu tô aqui preciso te falar Eu não sei se é direito Mas eu não pedi pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão Mas quem manda na gente É o coração É o amor É o amor E toda noite eu faço a sua procura Toda noite eu faço a mesma loucura Toda noite eu faço a mesma loucura E eu aqui sozinho no meio da rua Contemplando a lua Pedindo pra ela Pedindo pra ela me ajudar O quê? A te encontrar Sempre te vejo em alguém Lembro um sorriso Ou até de um simples gesto No meio desse Vai e vem Vai e vem Ando de um lado pro outro Mas acaba no mesmo lugar Lugar que a gente se conheceu Você dizendo que era minha Dizendo que era seu Aonde você está Tô tentando descobrir pra onde é que você foi Precisa te avisar Que a culpa é daquele peixe Que ficou para depois Toda noite e eu Saia a sua procura Toda noite e eu Faça a mesma loucura Toda noite e eu Saia a sua procura Toda noite e eu Faça a mesma loucura Toda noite e eu Toda noite e eu Faço a mesma loucura Toda noite eu faço a mesma loucura Parece que cê sente o cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí quem entrou seu nome na tela do celular Me perguntando aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a pauta que faz Aí que mora o perigo Aí que é o caelinho Aí que eu sei das consequências Mesmo assim morindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo Aí que é o caelinho Aí que eu sei das consequências Mesmo assim morindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fodido Isso é onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio lido Aí que eu sei das consequências, mesmo assim morrido É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo, aí que eu falho lido Aí que eu sei das consequências, mesmo assim morrido É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo, aí que eu falho lido Aí que eu sei das consequências, mesmo assim morrido É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fudido Oh, 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 oh Vale a pena, vale a cama, vale o risco Eu bem que te falei, por favor, não brinque comigo Te avisei Eu sei que minha vida sem você não faz sentido Mas parei Mentira! Parei com você Não posso perder tempo como alguém que não me faz bem resistir Passei porque eu cansei, mas tava falta do que graças a Deus que eu consegui, né? Diz aí, diz aí! E agora vem aqui dizer que vai mudar Dá vontade de rir, não dá pra acreditar Para, para de fingir que papelão Você já me decidiu, adeus, paixão O que eu posso fazer, vem? Se você não for te dar O amor que eu sonhei Sinto, mas vou te deixar Eu já não me sinto bem Com sua presença Seu tempo acabou Vai, tchau, e vença Tchau, 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 tchau O que eu posso fazer Se você não for te dar O amor que eu sonhei Sinto, mas vou te deixar Compartir Eu já não me sinto bem Com sua presença Seu tempo acabou Vai, tchau, e vença Deu morão, né? Te vejo Me olhando Com um jeitinho diferente de quem quer ficar A me provocar Falando Segredo Para, amiga, ao seu lado Que é pra eu notar Quem dera puder ficar com você Deixa o show acabar Me manda um recado Que eu quero seu beijo Não dá mais pra aguentar Não dá, não dá Quem dera puder ficar com você Deixa o show acabar Me manda um recado Que eu quero seu beijo Não dá mais pra aguentar Então vem Se eu ganho um beijo Se eu vou até o céu Assim eu não aguento mais Então vem Se eu ganho um beijo Se eu vou até o céu Assim eu não aguento mais Então vem Se eu ganho um beijo Se eu vou até o céu Assim eu não aguento mais Vem, vem, vem Desse jeito, vem Só falta dizer que me quer Só falta eu poder te levar Pra cama Pra gente Pra gente Pra cama Seu corpo, meu corpo Com beijo, desejo e fama Meu bem, abre a guarda Que a gente se espalha Na cama E era o herói O dia passa, mas não passa essa vontade Eu conto as horas pra matar essa saudade Nem imagina quando eu gosto de você Eu gosto de você E se diverte por me ter desvantagem E me promete pra amanhã outra passagem Entenda de mim porque eu gosto de você Eu gosto de você Eu gosto de você Pra que deixar o nosso amor pela metade Porque eu fiz pra merecer tanta maldade de você Vem 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 Vou chamar ela pra ver um filme lá em casa Nossa viela e a minha TV tá estragada Vou chamar ela pra tomar um ginataça Mas depois o que eu fizer com ela Ela vai pedir água com a carinha de apaixonada E com as almas pela chão catando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela lhe vai falar Vai lá em casa hoje Bebe umas comigo Saudade de homem De você beijando pra baixo, meu amigo Vai lá em casa hoje Bebe umas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo, meu umbigo Eu vou falar, tô indo Porque ela me bebe sem roupa Eu faço Com a carinha de apaixonada E com as roupas pela chão catando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Vai lá em casa hoje Bebe umas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo, meu umbigo Vai lá em casa hoje Bebe umas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo, meu umbigo Vai lá em casa hoje Vai lá em casa hoje Bebe umas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo, meu umbigo Eu vou falar, tô indo Porque ela me pede sem roupa Eu faço rindo Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunto se depois desvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô evitando os convites pra beber Me dói falar, hein, bebê Beber era como eu chamava você Meu coração colou meu chip E só pra te avisar Dessa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram por volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me 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 Me dói falar, hein, bebê Me dói falar, hein, bebê Bebê era como eu chamava você Meu coração colou meu chip Meu coração colou meu chip E só pra te avisar Meu coração colou meu chip Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Raquearam-me 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 Se acaso de madrugada Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo Eu te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Joguei as nossas fotos na lixeira Você gosta de alguém E por mim tudo é bem Hoje eu tô solto Não sou de ninguém E aonde eu vou Você manda o caô Pedindo pra eu não deixar a bandeira Agora explica Já tá namorando E vem me procurar na pista Ô moça me diga Só não vai me convencer Que conseguiu me esquecer Porque me adora E adora bagunçar a minha cama Pede pra ficar Se que me ama Quando vai já quer voltar Não sabe controlar Me adora E adora bagunçar a minha cama Pede pra ficar se que me ama Quando vai já quer voltar Não sabe controlar Você gosta de alguém E por mim tudo é bem Hoje eu tô solto Não sou de ninguém E aonde eu vou Você manda o caô Pedindo pra eu não deixar a bandeira E agora explica Já tá namorando E vem me procurar na pista Ô moça me diga Só não vai me convencer Que conseguiu me esquecer Porque me adora E adora bagunçar a minha cama Pede pra ficar se me ama Quando vai já quer voltar Não sabe controlar Me adora Me adora bagunçar a minha cama Pede pra ficar se que me ama Quando vai já quer voltar Não sabe controlar Me adora Me adora bagunçar a minha cama Pede pra ficar se que me ama Quando vai já quer voltar Não sabe controlar Me adora Me adora bagunçar a minha cama Pede pra ficar, se que me ama Quando vai, já quer voltar Não se sabe controlar